Pessoal, tudo bem? Olha, tem tempo que eu não posto nada de chorinho específico, assim, de eu tocando aqui com vocês, né? Recentemente, há algum tempo eu postei uma parte de um show que eu fiz em homenagem ao Valdir Azevedo E aí eu acho que lembrando disso, eu resolvi gravar um chorinho hoje aqui pra vocês E vai ser do Valdir Azevedo, Amigos do Samba, tá bom? É um chorinho animadinho, espero que vocês gostem, só o menor pra vocês, vamos lá, valeu! Amigos do Samba 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 Amigos do Samba